Bem, imagina, é bom, bagaços é outra conversa Eu gosto é da aguardente velha, bagaço, isso é merda Isso é, eu não gosto Agora a aguardente velha daquela de laranjinha Olha, eu bebo um copo de aguardente velha ou bebo um copo de bagaço, para mim é a mesma coisa Não note diferença nenhuma Não, mas já a aguardente velha, a boa bagaceira Sim, mas eu não gosto, isso é muito É muito forte Não Aquilo é só um bocadito, aquilo é para digirir Opa, eu ia a um restaurante que é aos 3 Pipes Era lá era de oferta, ao fim de café Até te incendiavam, vinha num copo o balão Incendiavam-te aquilo, opa, tão bom, sério Eu não quero ir para aqui É, mais um jogo estranho Perigo, garota de aluguer, não quero fazer isso, quero ir para missões secundárias Missões secundárias, o que é que temos aqui? Eu já fui buscar árvore É, não, este está muito bom Está muito bom Está muito bom Já subiu o filme, mas ainda não está muito bom, homem É, mas pensava que era tudo digital agora Devia logo sair a qualidade máxima Está o web rip por isto Não Não, mas alguns vão abrir para tomar os... Não está mal, mano, se não é mil e 80 é isso. Ah. Deixa lá ver o mili. Ah, mas não vai aparecer. Espera aí. Acho que só ligou agora mesmo a notificação. Já está. Então tu és um... És uma sombra. Isto tem poderes para andar no tempo. Justiça reina de cima. Olha a malherda, é o followzão. Já nem sabia que não me seguia. Estive aí no Adradia. É isso mesmo. Eu não quero followz. Se todos tiverem follow, tirem o follow. Não é preciso. Deixem a ver. Mas donations mandem todos. Mas não tu malher. Estou a gozar para ti. Não começas a girar. Não começas a girar. Isto é a gaja mesmo. Isto não é a sombra. Isto não pode ir na luz. Aliás, as duas não podem. Pelo que eu sei isto não é difícil. Mas a história da maneira que está feita está bom. É, é... Tu já experimentaste a cena acima ou agora? Não, não vale a pena. Não gostas? Não. Safe and safe. Ou simuladores ou open world. É isso? Mas com caralho para a puta que pariu. Se me vai vender esta merda. Não se desculpe que você esteja. Espere sentado. Acho que isto graficamente está muito bom. Existe. Mas isso é novo? Sim. Saiu alguns dias. Eles estavam esperando. Eles estavam olhando. Eles estavam procurando. Eles estavam provavelmente julgando todos os tempos. Como inocente. Naive. Limitado. Stubborn. E pronto. Agora podes controlar os dois. Pressiona triângulo para mudar-te caracteres. Ainda não, não posso desculpe a vida. Quem é você? Ainda não. Eu sou a pessoa procurando para a parte. Eu sou a pessoa procurando para a parte. Não é isso? Ainda não. 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 O que é isso? O que é isso? Eu posso sair desta vez. Eu não sabia, não é? Eu ouvi barulhos. não vejo aqui dizer nada fechar a porta, Joana não conhecia este jogo, como é que foste a arranjar isto? saiu o meu masco, saiu há 3 dias atrás já foi também na mesma eu vou com o que? com este carro? arrombar isto não dá para arrombar? não ai é o Bernardo, vai para pé da tua mãe como é que eu faço? exclamação Bernardo como é que eu consigo apanhar cenas para arrombar carros todos? falta-me uma chave não apanhas nada tens que evoluir as habilidades apanhas a chave ah não tenho aqui estás me enganares? não, isto está aqui a arrombar, aparece uma chave 7 para 8 é, mas isto são habilidades que vais evoluindo onde metes os pontos para fazer o que? como é que? carregidos não, não tem que ir para l hill e agora tem que ir para ele e agora tem que ir para ele ai ai e ai chardzau para fazer o que? ah toma vamos jogar TarCov Malware, bora. Malware? Sim! Bora jogar Tarkov? Bora! Sério? Que que és? Ah, está instalado. Não custa nada experimentar. Agora depois do wipe. Prontos, já ouvi tudo. Sai de lame. Essa porcaria desse jogo. Já foste buscar o presente ou fui buscar lá a bocada? Eu não, não fui buscar nada. Eu estava a ver o Doc a jogar. Também estou a ver. E ele estava a buscar o presente. E o jogo parece estar fluido, mas às vezes dá umas travadas. Trava-se frizz assim mesmo. Ah, é. Eu vou salvar esta missão e vou sair daqui. Dá um presente para dar o Edge of Dark. Se é que sim? O que? Dá para dar esses presentes. Mas se pudessem era uma edição acima. Ah, foi. Dar, está bem então? Pois não é. É sério? É sério? Matei um gajo sem querer Ah Bernardo anda lá pá Anda Anda lá Opa Opa É um puxado meu Eu sou quase bonito Parece não parece? Só para te explicar assim de pressa Tens a personagem aqui debaixo E tens a sombra lá em cima Dá para controlar as duas Anda com as duas ao mesmo tempo? Não dá Mas se calhar mais na frente dá No momento não A sombra Aqui Olha trem simulator Olha eu tenho essa cena Só que nunca experimentei Ah Dani faz uma cena Dani Diz No chat escreve Os pontos de exclamação Redeem Espaço Epic Fail Tudo junto Vamos ver se funciona assim Tens no site Espaço Espaço Epic Fail Epic Valeu Olha lá Olha lá Já Tens no site Ah Tens no site Ah Tens no site Ta com a chupa treza Não é Que isso Duro Isso é vico novo e o sound O sound é novo ah Esta cena do chat é que é nova Ah, tem que cull dar-me, já foste. Vai-te embora. Coitado do bicho. Ah, foi para pé da dona. Ah, foi. Oh, Dze, isto não dá para subir daqui. Ah, ok, ok, já percebi. Vou puxar isto. 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 Puta. E só. E essa peco com os corno. Estás a jogar o que, Amarito? Não vou jogar. Não vou jogar isto. Bicho. Tu podes ir? Tu mudas? Tu mudas? Tu mudas? Ilioso? Não dá para saber isto? Ah, ok. Não dei a cena errada. Olha a bonequinha. Faz um jogo de puzzle. A live do Genshi prova está a correr bem. Estou a ver. Tem umas travadelas. Mas onde é que o Genshi aparece aqui? Aparece aqui em cima. Vamos ver. É da net. É da net. É gráficos muito altos. Exato. Estás louco. Eu só e serei coração coração sem dono. Eu só e serei coração coração sem dono. Não. Ves? Estás sempre a tocar outra? Ah? Ah. Eu ia carregar na final havia outra e metia essa. Ah. Agora tenho que meter outro. Afinal havia outro. Ah. Ah. Foda-se. Ah. Ah. O que é que se passa? Estás gelado cara. Tenho os dedos. Mas estou aqui congeladíssimo. Que é isto? Estás gelado. Estás bem. Estás. Estás. Iono queim Legal. E aí que a ficha, é isto sim. Como é que eu meto? Ah, tem que sair aqui dentro. O que? Isto é o máximo. Daí. Conseguiste experimentar o Project Cars? Eu? Não, é como não tinha os updates já, por isso. Nem instalei. Não tinha os updates? Como assim? Os updates saíram, os patches. Nem sequer cheguei a instalar. Nem sequer cheguei a instalar. O que? Aquilo. Como é que se chama? O Immortals. Para a PS5. Compreenda. Ontem andava aqui na página da Vorten. Há vês promoções? Que há alguns jogos em promoções. E ela foi ao telemóvel e tirou a printar a página da Vorten. Por isso. Não me engano. Ela vai comprar aquilo. Olha, eu é que já pedi o refund daquilo. Pediste? Infelizmente sim. Mas não gostaste? Não rodava bem. Ou espero que saia o patch. Ou espero que saia na loja boa. Mas... Por enquanto fico com o dinheiro. Vou fazer o quê? Ah! Não era para ir para ali. Aqui. Aqui. O que é que isto faz? Ah é. É isso. É isso. É isso. YOLO. Não YOLO. Não YOLO. Não. 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 Bom dia. O que é que ligou a consola? E eu? E aí? Como é que o consola está a ficar? Está o microfone que é bom Não, mas o microfone está só determinados ruídos é que ele ativa Pronto, é só um deles Óbvio, isso é Quero dizer 1x1 ou Richard? E a Playstation 5 também dá este pico quando te liga? Dá E fica com a luzinha azul e depois fica branquinha É isso mesmo Por acaso eu adoro o azul E também deve tirar o repouso e fica laranja E o repouso deve ficar laranja Ah, nunca liguei a unha no repouso, esquece-se Eu tenho um pedido de avisando Olha IP, estás a ouvir o senhor? O senhor? O senhor? Já não tenho setcorsa meu, na Playstation Está, não tenho aqui Então é onde tu tens? Eu tenho, eu tinha na Playstation Mas agora não tenho instalado Ah Como é que eu fico aqui? Estou a atrofiar com os comandos e depois aqui não dá para trocar o comando Caralho, tenho que até carregar aqui no RRA doido Mas qual é o valor do Mario? Queres que eu vou jogar aqui? Não sei o que é que eu vou jogar aqui Mas o Mario também hoje já não vai comer Escolhe agora Ai, 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 ai Vou fazer aqui Vou para a frente sozinho Ah, está aí Então, vou me dar bait aqui Não sei o que é que eu vou jogar Vamos lá 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 Eu não vou ter IP 20, está a 24, velho, caralho. Ok, não é para saltar? Eu não vou ter direito. Tchau. Este é o meu jogo. Não queres jogar comigo? Não sei se gostam. Corazão. Tira, velho. Tira-te ao bado mesmo. Será que isto é de frentes? Eu não estou a jogar sem o bado. Lá se não tens o executável ainda aberto. Vá-me ali, traia a arder. Estou a ver que isto está a mandar umas dicas. Tira-te ao bado. Tira-te ao bado. Vamos... Vamos lá ver. Vamos jogar aqui um dirt 5. Mas tu não tens de fazer a voz quando dizes ajuste. A voz é tua já. Vamos jogar. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Na minha vida se calhar derrte 5 Dá-lhe umas passas Não dá pra fazer nada Mas dá pra tirar uma selfie Uma selfie? Dá pra mover a camera um pouco só Hum Não dá pra mover a camera um pouco só Não dá pra mover a camera um pouco Natal já foi Ah, dá-lhe pra meter isto Perfil Isto Zé, não fez nada É que fiz Isto sim Não Olha ali Pio Tobias Aqui é ele Isto sim Hum Mas já no passado Isto é o presente Não existe o que tocaste isso Estamos a dar-te sim que não é aqui Mas tu chegaste aqui Não te trouxe aqui Estão por aqui Estão por aqui Estão por aqui Imagina pra vocês Estão por aqui Tudo a Three이�f징 Toma se compara uma fórta É claro.. Putinha. Que fazer? Que fazer? Que fazer? De nada! Aninha! Que fazer? Oh! Se inscreva no canal. Apenas ao lado da cor? Estou bem certeza do exito é desta forma? É um tipo de legal como tudo é tão cuidadosamente labelado Aí você vai Mais ou menos Então é ao teu lado Não te importavas? O que é que tem? Não Mas Sei lá Aí certas pessoas Tipo eu Que acham um pouco estranho Me tocar Digo Epá Não sei Assim é um bocado estranho Desculpe que há mais a ver aqui É melhor com os meus amigos Ah Os seus amigos vão Eu já venho Depois vou fazer uma mini live Eles não me gostam Já volta aqui Tem que aquecer Minhas mãos Estou gelado Vai lá Vai lá Vai lá Lá vai ele pescar a garrafinha Vai Que garrafinha? Não há garrafinha para ninguém É não Está perto do fim do ano Não tens de nada aí Está bem Está bem Mas eu já Eu não Daqui a 5 minutos Já me liga Vá Até já Não vou sair daqui Vou sair mas Fica a voz Fiquei mudo Está certo Então Mario Vamos ao Tarkov Então Mario Vamos ao Tarkov Quer vir aqui? Não Come lá Descansar Ah mas vou ligar Vou ligar ao Tarkov Para ir buscar as coisas Sim vai ao site Depois fazer redeem Do presente também Sim O que é isto? Isto não foi o último app Já não vai haver mais Mais apps Vou perguntar mano Sei lá Gosto Fica Fica Ei, diga, eu sou um amigo também? Claro, você é meu amigo melhor. Hum, não posso tirar dela aí. Este não faz nada. Estou até aqui, Maria. É fixe. O que é? Tecla do Mario Ah Try harder Tem para dizer isto Ah isto é a sala da pecado Ok Follow the way, the idea, the method Mas já estás quente? Estou depressa? Estou o que? Estou atrás de mim E aproveitei a filme e ger E vou entrar em ladle Foda-se esta merda é muito bem nos ouvidos Nos ouvidos Ah ok Tenho que ir para a direita 5 Comece a acción A bombar Ah não, tenho que ir para aqui Ela não sobe Ah Sobe, sobe Tem que ir para aqui Não Ah, não era preciso de nada disso É SOP para frente Nice Felipe, tu já viste o filme de 1917? Não Tens que ver, gostas de filmes de guerra Mais ou menos, depende da guerra Na primeira? Hum, talvez não Felipe só gosta do Rambo Também só tens duas guerras assim Principais do mundo Não Rambo por acaso E no outro dia estava a dar Ram 3 Gosta já destes do Johnny Rambo Johnny, Johnny Deixa-me fazer aqui uma coisa Espera ai, que eu esqueci da minha coisa Ah, vou ter que tirar as fontes outra vez Está tudo Espera ai, dê-me 30 segundos Já volto Estou U minutos Ouvindo Estou 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 Vamos lá. Esta casa é um gelo. Então vamos lá começar esta merda, a ver se os gatilhos vão subir. Pode andar lá Maué, olha. Mau, é para ir? É. Espera aí. Deixa-me não ligar isto. Olha, vocês já estão em live. Vocês vão jogar o Tarkle? Não, estou em live nada. Queres comprar a minha conta, Richard? É? Queres comprar a minha conta? Não, não, obrigado. Foda-se, estes fones para me caber nos ouvidos, santo Deus, preciso de um requerimento. Andas com fones de menino, caralho? Ah, não, tenho a orelha esquisitas, pá. Ah, estes fones não são grande coisa, também tipo, são bem pequenos. Não me cabem nos ouvidos. Olha o pijão. Se tivés umas orelhas para acesores para batar, não é lógico que... Precisa... Precisa os reis de machos. Fones estes de mel. Acho que eles olham como vale a minha mão. Não é que o som não seja bom, mas os gearpairs são uma merda. São muito bem, não é? Os gearcups também. Queres ver, espera aí. Os da Apple que eu não os ouvidos. Mas estes da Apple já estão fodidos. O que é isto? Estou a falar do Sony que tu tens, que usas. Sim. Ah, mas os... Oh, a sério. Bateria fraca, eu estou fodido. Tu sabes que podes ter o cabo ligado ao mesmo tempo? Não é isso que eu estou... Eu sei, eu também posso ter o cabo ligado, mas... Mas? Não queres? Não queres, não é? Não, meu. A questão é que eu dei tirar os fones outra vez. Vocês ainda não perceberem. Eu estou com dois fones, mas os que me estão a atrapalhar são os curtos. Não são os da Sony. Mas ninguém está a falar dos fones. Estamos a falar do comando. Não, é porque vai ser difícil tirar os fones para meter o cabo e meter os fones outra vez. O cabo não chega aqui. Vem. E eu vou para aqui. E depois a outra não pode passar nas sombras, não é? Já. Porque ela já é a sombra. Já é a sombra. Por isso isso há paredes. Ah, que cena. Não perdi nada. Não perdi nada. Esses puzzles são muito amarados. Acho que agora entalei mesmo. Ai, não o mates. Ela não sobe na outra. Mais pequena. A outra não é mais pequena. Esquece. Deixa-me já trocar o comando. Não. É esta debaixo que não salta mesmo. Ou puxa. E empurra. Ser assim. Ao contrário. Ao contrário. Tipo, este. Isto para ela ficar aqui. Não dá para sair daqui. É. Não. Oh, oh Mari. Isto está a descompactar, ok? Sim, sim. Já vós aconteceu disto. Vós virares a arma e ela começar a disparar. Não. Como? Como? Foda-se. A série que vou ter que reiniciar o jogo. O que me acontece muita vez é os carros desaparecerem. A mim o que me está a acontecer agora é tipo... Me mata a metrilhadora e ela começa a disparar. Sem eu estar a canhar nela. Sim. Está-me a faltar qualquer coisa aqui que eu não fiz. Eu tenho que iniciar o jogo. Já estou a dar uma rola sem todos até. Se for a ultrâmba. Ela se torna até. Se for a ultrâmba. Se for a ultrâmba. São sem a ultrâmba. Vá a ultrâmba. Coatou-se. Tem que estar as duas aqui Onde é que estão as cenas? Ah é aqui em baixo E agora a luz nem entra? Ah Espera Não me digas que deu Bernardo vai Vai-te embora Não estás quieto ou vais-te embora E agora? Eu pensava que a outra saltava Por isso é que eu estava a dizer Esta não salta Mas esta salta de cima Não Podes gostar um bocado mais Ah olha Não sei como mas fiz Vou para fazer outra vez Eu não consigo O que é isto? O Imortals também deve ser Bues-em nos desses aí Está characteristics E os espados dos morados Oh Onde é que eles? Olha Porra Os gajos querem roubar isso RIP O que eu vou fazer? Vamos iniciar o jogo? Isso é muito grande Se apanha umas 3 horitas 3 horitas para quem não empaca nos puzzles Eu já fiquei ali há algum tempo O jogo é fixe só Só? Não, mas é bonito Estou bem? Estou bem? Não é para todos isto Por exemplo Malware disse que não gosta deste estilo Eu respeito isto Estás jogando mesmo mundo aberto? Simuladores Mas já estou a ver que Tudo aqui em nada estás a comprar isto Isso, não Não Isto é vidro blindado? É sério? Tanto que eu da Last of Us ainda ganhei a coragem Ainda não joguei porque não é mundo aberto E depois farto-me daquilo Estás jogando Olha, o próximo foi patrocinado o Last of Us 2 e ainda não joguei Estás jogando Estás jogando No Playstation? o que é? o playstation o playstation é o que? o opa por mais que eu me tente estar destes eu arrependo-me tanto é que passas para o outro lado isto tem que ser por baixo aqui ah já mas tens que vou lá mesmo até de cima então tu faz o que? eu tenho que partir com qualquer coisa ah não é só fazer isto não? ah ok eu tenho que ficar neste lado primeiro espera não vais para cima espera não vais para cima ok não era preciso ir para cima fogo isto está ah não era preciso ir para cima é é é é engraçado não 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 está ok vai para cima não é 86% Uau! Isto não me deixa resgatar, ó Mario? Ah, porque sabes o que, mano? Entra no jogo. Ah, é? Tens que criar boneco. Ah, pois, pois. Já nem me lembrava que isso tinha que se criar boneco. Agora que me tentaste, tipo, vais ter que esperar 15 minutos para resgatar depois de novo. Mas criei, eu acho. Sim, sim, sim. É o que demoro. É isso mesmo. Estás a controlar a sombra? Sim. Só a sombra, sim. Sim, aqui nem dá para trocar para debaixo. Ok. Ok. Tomei mais. Então, não passei de manado, meu. Foi. Tomei. Tomei. Um caraço... Foste para quem, Mário? Usei a cobiar Fui bear porque nunca tinha jogado, como o bear, então olha, para falar russo Pois, eu também acho que é mais fixe Então eu vou trocar de cadeira, já vai Ok Que puta que agora é que me toli tudo Ah E sai cenas muito amaradas Eu acho que dá bem louco nesse jogo O que é? No jogo louco Ya, e dá bem louco Eu acho que só tenho jogado a este estilo ultimamente É índice Mas assim mostra o limite do meu cérebro As vezes aqui Fico parado algum tempo Foda só és burro Eu não tenho que te ajudar, mas eu faço de qualquer forma Tu e as tuas merda Se conhece o que você está fazendo? Oh Oh Não é difícil Não é difícil Não é difícil Não é difícil Você sabe o que você está fazendo? Acá fica ali. Ah, por trás. Vou andar para trás. Acá estou. Você sabe onde você vai? Você simplesmente me levou para onde? Não, não sei o que estou sentindo. Ah, e eles vão-me a ler. Normalmente eu recebia sempre 300k. No hype. Deram 500 e deram mais armas. Eu estou com o inventário quase cheio. Eu imagino o que é que tu deves ter recebido. Só balas estão aqui sei lá quantas. O presente do site não tomo em meu box. Eu tinha visto. Bem, se quiseres ir, eu vou levar pouca coisa. Bem, também estou-me a cagar. Devo jogar só isto esta vez. Mas com pouca coisa, eu digo já como é que eu vou. Então vá. Diz lá. Que é para aí? Vou com aquele fone de cueca. Os quais? Aqueles fones de cueca. Ah, é. É os que eu uso. Ah, pronto. Vou com um paca. Sim. E a pp19. Vamos embora. Farma de merda. Deixa-me levar balas, é verdade. Eu vou igual. Eu vou tirar o Triton, que isto é mal empregado. Ah, eu comprei um Bunkrover para não levar o Triton. Isto é fudido. Eu disse-me que agora havia um sangramento demorado e não sei o quê. Ah, e há heavy bleeding. Nós nem temos nada se não acontecer isso. Ah, tem isto aqui. Ah, tem isto. É isto. É isto. É isto. Ok, então vou levar uma coisa destas. Vou levar uma saleua. Tu já tens saleuas. Já tens saleuas, não é? Já. Dá-me alusplits. Dá-me próprio hitral. Morfinas. Caral. Morfinas. Fua das garrafas. Me deram um. Eu tenho um azul e outro daqueles. Maiores. Estás a ver de 100. Sim. Mas seringas não deram. Nem saleuas. Seringas tenho. E também tenho carros. Também tenho... CMS. É normal. Eu tenho tudo abaixo de dinheiro. E quanto dinheiro a conversas? É 500. É 500. Olha. 500. 500 mil. 500 euros. E 1000 dólares. Ah. Eu é só 500 mil rubles. Pois é. Parece que você está medo da luz. Ora. Então tenho que ir comprar um rick. Onde é que se comprou os rick? É no... No ragman. Não é só que se comprou. Não precisa de luz de noite. Para guiar o rick. Já não me lembre-me. Só que dá um avanço do caralho. Que diz isso é fácil. Que diz isso é fácil. Deve ter a dificuldade que tenho. Mete-se mais difícil. Não quero ir à casa. Não quero ir até casa. Tem que ver como é que esta merda está. Eu esqueço meus amigos Olha, o que é isto? Alô? Bem Olha eu estou aí para o lobby vai Então, bota Costumes, após as 6 da manhã? Acho que é melhor não Pois é Quase 7 vai Está de noite agora Eu agora faço o seguro Eu acho que, eu não vou fazer Porque acho que a malta agora vai levar tudo Bem Também não vou fazer assim Como é que eu vou para lá? Estou no... Está bem, convida tu Eu poderia ter ido Tanta gente Ah, este mapa agora deve estar rubro, não é? Já se sabe Sempre teve, mas só que estou agora O teu nome é M. Bodner? Sim Ai... Não apareces Acabou o por Star Looking Que as vezes O que você está falando? Não há ninguém aqui Sim Olha, apareceu logo o compito por aca Bora! E vai, aqui da Lume Porquê que ficas ai meu? Sabes as novas trações? Vale Sei as novas casas? As trações? Não É que eu não... Também não sei nada Deixa Te gás diz sempre a mesma coisa O Agigme Foda-se Feliz Sabe, mas parece que não estás a jogar e não estás a gostar Ou se estás a jogar por gosto de jogar a velha? Não sei lhe tanto fazeres Eu... Apá, eu gosto do jogo Mas há coisas que eu não gosto, sei lá Mas... Estou sincero Se houvesse o seio hoje Se eu pudesse não comprar o jogo Não o teria comprado Tu achas poder de quatro anos? Só para que estás a jogar? Tu vai achar a jogar a meu? Tu não tens o que fazer? Vais outro jogo? Opa! Tu... Tu gostas de jogar carros? Vais jogar carros? Está sempre para reclamar do jogo Eu não percebo O meu já me deu milhares de bugs e eu... Só me rio Se o jogo fosse real de uma merda e não me interessasse Eu não estava a jogar Entendes? Agora se ele trata... O jogo depende para a pessoa que é Se para ti eu jogo num para este Eu não sei o que é que estás a perder tempo para jogar Para jogar alguma merda que gostes Eu jogo para me divertir, não é para estar a... Jogo ao quatro, carai Se gostou do quatro Já volto Como é que é o que é isto aqui? Estás a ver Porquê que não estás a jogar o quatro? Opa! Isto como é que isto tem de explicar? É... É... Gostás e detestás Sei lá É um... Consenso do caralho Tanto gosto como detesto Estás a perceber É consenso Isso é da história De facto é tudo menos consenso Pronto mas olha nem sei pá E pois ainda aqui ainda há garra de isto Comprovo ainda Olha tive que ter restart Empanquei nisto É aí Tá vá vamos lá Vamos lá resolver O enigma Do olho Te esquece Empanquei mesmo Bloquei-me Use watch Ah não Vou voltar de ser fixe para aqui What? Não dá isto não dá 155 anos Os minutos OK 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 Onde há o outro? Ah espera Isto para aqui? O quê? O que? O que é isso? Gostei O que é isso? O que? O que é isso? É isso mesmo Pode falar comigo, por favor? E aí por cima? CP! Ai meu Deus do céu! Mas se não apanharmos uns gays muito fortes, pode ser mas... Mas há aí gays cheios de... Onde é que estamos? Ah! Estão aí? Ah! Eu que sou burro! Ok! É isso! Agora já sei! Eu sou burro! Vamos descobrir isto! Queres ir para onde? É lá mano! É isso aí! Descobriu que eu sou estupido sim! Próximo road! Vamos... Sei lá! Olha! Vou atrás de ti! Não! Olha! Não vimos o Stash! Não queres viajar o Stash? Não sei! Não sei onde é que é! É aqui! Olha aqui! Olhas para aqui! Aqui! Ah! Já vi! Já vi! Vai! Ah! Também nem trouxe mochila! Foda-se! Toma! Queres a mochila? Não mano! Olha! Leva-te isto! Tem um fio ali e um motor! Poda-se! Isso é boi da pesado! Ah! Não! Se for! Vés lá a forma a mais! Não! Tu disseste que tinhas o GTA Malware? Tenho! Tenho! Então olha! Se quiser experimentar... Eu não sei se vamos... Eu não sei se vamos... Queres-te meter dorms? E isso? Ah! Como tu quiseres! Isso... Para mim... Bombar! Podemos ir à gas station ver se está lá o boss... Se bem que com estas armas... É para morrer! Nada! Se eu acabe esta corrida vou mudar de jogo! Olha! Acho que aqui há uma caixa! Não! 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 Olha! Ela é a malta! Ah! Está aí! Lá em cima deve estar malta! É! Não consigo levar mais nada! Está aqui um breve pouquinho! É! Também estou quase cheio! Vejo um boi à frente! Bora! Bora! Vamos por ali? Vamos! What? Tenho as cores boi da claras! Ah! Eu posso andar aqui? Por acaso não tenho o poço! Aqui tens outro... Outro stash! Andé cá! Esquece! Estou forte! Vou pôr isto em auto! Ah! Deixa-me aqui mudar o nome da live! Olha aqui! Olha as bombas destas ervas! É! Está aconselhado! Mas já não tenho espaço! Isso! Cassa! Editor! Dirt! Volta à carreira! Por que é que isto não passa, meu? Olha! É uma arma! Leva! Leva! Ah! Ok! Não é para passar! Esta arma... Piroque! Eu estou sempre a culpar o jogo, meu! Mas não posso! Não podes culpar, né? Emílio! Ya! Por que estou a fazer porcaria? Cuidado é aqui! Como é que se muda? Ah! É assim! Ok! Ah! Estou um bocado... Ok! Já sei onde é que... Os atrás das pedras doem naquela merda! Ya! Naquela cena! Aqui tens caixas mas costuma... Vibrar aqui a malta! Cuidado! Como é que é as bombas do Rocket League? Ah! Por que estamos aí a ver a jogar! Não vê-las? Quem? Está tudo bem? Ninguém? Está bem ninguém! Ele entrou três metros! Vamos sair daqui! Vamos pôr o raid... Together! Estamos forte! Oi! Grandabombas! Obrigado aí pelo host! Hostzão! Bem vindos! Na zona? Na zona as pedras! Temos que arranjar uma mochila Encontrar um secavo qualquer Não sei se é esse cabo lá ao fundo Ah na estrada é esse cabo Alerta bigode Não sei se Não não ali do outro lado do outro lado Ah do outro lado Estão lá dois cuidado desconto desconto ai acertou Eu acho que é player ou os gachos são muito inteligentes Eles estão fodidos os scabs São dois ou três Estão a vir para nós Já Vou correr mais para o lado ainda Saiu ali do portão O gachos está aqui já Estão a divertir-te de bombas? Como é que foi? Eu ia sair ai mano Onde é que o gachos está mano? Muito obrigado olha o tito Olha o tito Só se subir um monte Vou passar para aqui Eu vou passar a encostadora já para a parede mano Só subir um monte Está lá o sniper? Foi bom perguntar ao tito Espera ai Mataste? Não Não Está morto Mataste 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 Está aqui mais Estou a ouvir mais malta Estou a ouvir mais malta Agora estão inteligentes Eu não sabia Vou tomar bem Bem de bigode E depois apareço aqui Até já vagabundos Até já bombas Obrigado ai pelo host Tito Tens de perguntar ao Jota qual é o gif da mamalhuda Que ele meteu no fio das lágrimas Já era Katy Perry Katy Perry Onde é que eu vou Como é que eu acerto esta distancia com este shot? É não é? Merda Merda Ouviste a bomba? Não estás a envolver bombas nisso? Eu já estou heavy bleeding não é Deus? Ah não A light Claro para ele meter ok Já percebi É melhor saltar duas vezes ou saltar muito alto? Isso é uma pergunta filosófica? Ou o que? Não é mesmo aqui no Jota Não é mesmo aqui no Jota Fora de ser Eu tenho saudade de explicar Ai Espera 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 Que eu posso Filha da mãe do Scott Ah Ah ok Primeiro é lá em cima Sempre enganar Vou fazer aqui que ainda não percebi Minition cup Ah Já não vemo onde é que eu fiquei Tu queres sim Vou buscar a tua mochila e vou dar outro frasco Vou buscar a tua mochila e vou dar outro frasco Tenho que voltar a instalar um dia deste Ah Já começa isto Mãezinha de céu este jogo aqui Os gatilhos estão todos fodidos para este jogo só para este jogo Só para este jogo Vou ter que trocar isto outra vez Ah mano Não tem que ser em cima Um vestido preto Deixa lá procurar o GIF Mas não posso mostrar aqui em live Era o GIF Era o GIF Mas era o GIF posso mostrar mas A procura do GIF não É Não sei se eu era 2 Katy Perry Flash X Não Aqui passa a ser Ok Mário depois fazia live Vem ver Espera então Katy Perry GIF Já apanhei as minhas cenas Tens lá a mochila Já apanhei a mochila Era o vestido vermelho Vestido não Top vermelho com a cena do Acho que já está Dos markets Eu não há aqui tanta gente eu vou morrer Mas eu não posso por ai o link não Não Nenhum mal em pôr links Olha a musica Pud Este senhor tem que ser... Era este? Era a Zé Bombas Ah Tito Este gajo não tem é Medikids É isto Fiz isto para quê? É de Medikids É? Para o coiso Tens aí o coiso já aí? Ah Sim mas Só tenho 30 Se não lixas-te Yeah Let's go também É dado de frosques Ah tá fixe Onde é que estava o gajo que me matou? Estava ai... Em... Em... Estava ali... Estava ali... Assim... Yeah yeah Depois o gajo ia me matando também Cabrão Vamos embora Em cima do... Ao fim do caminho tens um stash Se quiseres Vou lá passar Dois, dois stash Não, é só um Esquece E.. Enquanto vais ai eu vou buscar o meu lanche Não é? Já fiz porcaria? Ai a Bitcoin Tem 100 para abrir caralho Tem que aumentar a dificuldade deste jogo também Para fazer o que? Ah Se isto é uma merda ou não E o que é que estiveste a fazer Tito? E o que é que estiveste a fazer Tito? Ah O que está a acontecer? Ah Está a aumentar aquilo A aumentar ou não está a levantar aquilo O que acontece isto? Estou quieto Estou quieto Tempo vou-me foder Tempo Tempo De vez em quando Como se para achar isto? Ou isto? Estou quieto Sério que o jogo ficou mono Eu não consegui perceber estas merdas Sério? Moda? Aqui Ok 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 Não sei como, mas fiz Não Não Ok E agora Aqui Caralho Espera aí Não sei não Se é para aqui ou não Ah não é nada Vou meter aqui em baixo Oi Jesse Que assim Ah não Toma Olha uma Bitcoin Ya Então, já está onde? Não estás Ué Tens uma borra do carasso Ya, por acaso Agora é esta aí mano Quer dizer, Bitcoin já está segura né Mas se morreres não podes vender Estás a ver É uma treta Só que eu por uma arma ou essa Ah, eu não preciso disto Ou bem dizer, há terapiste não é? Há terapiste, já Imagina a paciência aqui no novo fosse Imagina a paciência aqui no novo fosse É isto, ok Já percebi É isto, ok O som para nós a passarmos nas ervas devia estar mais baixo O pessoal devia estar normal, o Winning vem na mesma, mas É bem confuso É isto É isto É isto Desculpa-me ali Não, não Fala Estou a falar sozinho mesmo Às vezes tem que ser para raciocinar bem Fala em baixo esquerdo, Félix Isso vai-te embora Não devem afirmá-los Não é como eu quero 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 Eu não posso continuar, não irá muito longe Eu não vou, eu prometo Eu.. Eh, caralho Rán, não vou ver estas capas Jeang tá lá, jesé Judoidumén Viste? Já Já aqui N relationships Não tem nada aqui Fiz que tivesse ali o barco Merda, foda-se E vai ter uma catecina Olha aí Deve ter sido por pouco, digo-te já, não es perdiste Desculpe, foi a minha gata Ele tenta agarrar o microfone Quieta Quem quiser falar está à vontade aí Até os gatos Parece que você está medo da luz O que significa para você? Não é uma espécie de sofrimento? Você precisa dar-lhe tempo Ok, vamos lá ver se isto não nos estraga tudo Não Eu disse-te não para ir embora Onde estamos agora? Eu não sei, mas eu gosto melhor aqui Realmente? É tão quente Isto é atrás de mim Bora, corre Estás com boi das cenas Ifa Eu quero estar com cofdidos Fudidos Lode Pero ainda não vejo Não há também 다시 Mas se não é mais Não faço Resti Por?" Se ele está para o fundo eu não consigo ver um caralho O Mario, o Mario está on fire, 100% graças a Deus Porra quase dois níveis E a hydration Olha agora isto desces muito mano, por isso é que já estava assim tudo fudido É para te obrigarem a levar-se nas pás rides Mas chegaste a extrair? Extrair Olha, agora começaram até em que continuar até a perder Puxei isto Agora, queres ir se cabe ou PMC Malware? Claro, claro se cabe Deixe-me só para aqui espaço Vamos matar aqui, queres ver? Se lhes um bocado de espaço, um gajo já arranja Está mesmo, chega lá Espera aí que eu não tenho, eu tenho uma live de uma elite, deixa-me lá ver Esquece o meu, isso aqui é muito maior Chega Já vou ter que tirar cenas daqui Só para ir para dentro de merdas Não sei se eu vou poder te foder-se Está-me aqui a caixar o som todo, já estou a ficar fudido Eu não me importo o calor Eu não me importo o calor Realmente? Isso é bom Não sei se é bom Sim Queres ir com o mapa? O que quiser escolhe tu O fogo geralmente falte-se Você não deveria Então vamos Shoreline Shoreline, está bem Tu e depois conhece o mapa? E só se extrair Oh, conheço nada e lá dentro perco-me, mas bora Aqui O fogo geralmente foi muito mais fácil O sol está fora, isso é o que bora fora fora Mete e depois comece logo aqui Olha, trouxe foi 30 balas M995 Que quando venderes é um guito bom Pois é, também te esperas quando tiveres a nível 10 Mas escuta lá e depois quando começares a jogar mesmo isto A gente troca de conta e ficas com a minha conta e eu fico com a tua Ah, mas 10 de 100 paus, 10 de 100 paus, 10 de 100 paus Ok, não interessa Crazy, mano Isto é o que, meu? Ah, ok Já percebi Ah, bom Deves chegar Bora lá Scaves Interchange, não é, mano? Não, é Shoreline Shoreline, Shoreline 10 da manhã 10 da manhã Next Yeah, 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 yeah Passa aqui nesta merda Mais uma NaSef Estás a te estar lagging up? Não Agora estou Não, somos amigos nós F***se Pois Como é que eu te mando? Ai, caralho, tu estás equipadíssimo, só a arma é que não vale nada. Já, por acaso, até tenho. Olha lá, troca-me uns de arma, tipo... Na raio. Não, não, troca-te, eu tenho um equipamento. É muita pena. Diz, Lipe, tu estás ok? Quando é que eu estou vivo, agora vou até aqui para o PC. Ah, na boa. Não tenho nada de merda, pá, puta que pariu. Oh, Richa, desde que foste aquecer vens assim. O que é que tu bebeste? Eu não vi nada, tu é, fudido. Estou-me a chatear que esteja mais a ser desligado, foda-se. Olha, faz-me uma cena, Tito. Escreve isto no chat, mas... Sem um ponto final no início. Exatamente como está, mas sem um ponto final no início. Oh, isto não deixa de escrever. Então, olha, pera. Outro plano. Mete. Exatamente como está isto. Mas em vez do hashtag, mete ponto exclamação no início. Posto os dois fones na mesma. Aconteceu a acontecer mais com os jogos de tiros. Agora até com os de carro já acontece. Olha, já nasci, Bauer. Eu ainda não. Awaiting session start. Olha, nasci. Ya, ouvi-te. Olha, tenho um ground. Aquela chifuel, conduto chinos. Aquela cena que valia, Bauer. Olha, tenho um gás analyzer. Ora, onde é que um gás vai? Olha, sei lá. Vamos ir por aí. Essa arma é fixe. Essa arma aí é fixe. Mas por isso é que eu disse toda a... E o doido, mano. O meu destino é morrer. Cuidado numa casca. Aqui, mano. Não quero nada. Nada. Tu tens mochila. Ah, eu também tenho. Também tens. Anda cá. Olha, não tenho nada. Esquece. O que é isso? Se você quiser, não é que estamos? Estamos na extração. É para ir para alguma coisa? Quanto tempo de raid? Sei lá. Então pode dar cedo. Devido ser mais logo. Vamos à cena. Aquela onde nas gráficas. Sabes onde é que traímos? Sei. Espera. E assim é fácil para você dizer. Ah... Não. Lighthouse, tem que abrir o mapa Minha não é Lighthouse Ruined Road e Ruined House Estava mal escrito ai D I E D I E D I E Fazemos a raid e depois quando for para extrair É que eu também não sei, tenho que ver no mapa É como tinha uma antena Ah não é ali em cima É ali em cima Que puto de boca agora deu Eu já ouvi tiros É que aqui fiquei com estes Quebras de frente Quebras de frente não, de imagem Já me vais lixar o Youtube O que é o problema Alepe? Vamos subir ali em cima Não vai tirar o dinheiro Estou a brincar Ah eu vou para onde agora Deixa-me ir para o Rally Histórico Vou até aqui Então Tito Está mal isso Acho que há tiros aqui para cima Ah eu devia ter ficado aqui Mas cuidado Botar aqui alguém Então Tito Estás a escrever os outros dois bem Mas o do meio Está mal Olha está ai alguém Está ai alguém Está lá em cima Lá em cima Hã não é a mesma Hum não deu na mesma Mediço de subir Eu cumpro de tente Vivo da Holly Não dá mal Acho que isto foi tudo aberto Acho que isto foi tudo aberto Está lá fora. Não sei porque é que não dá para ter, não. E sem balas? Não estás de fora, pô, não? Está morto. Bem, não se mataste tudo. Anda cá, depois dá-lhe o teste. Eu vejo aqui os do chão. Os keves estão mais inteligentes, então? Sim. Isto aqui também não tem nada de jeito. Uma cega. Estou bonito para o bigode demais, é mesmo? Fogo. Aqui uma skeve, backpack. Não. Não queres? Está uma guarda amarada, não? Leva. Este é um Tarzan. Se quiseres ir buscar? Já tenho um. Estou a fazer? Estou a fazer? Estou a fazer? Estou a fazer uma bala? Espera tenho para levar a cega. Acho que uma... PPS-H. Está em uma PPS? É preciso de balas disso? Está aqui. Anda cá. É uma PP91 que eu tenho. Não sei se da para... Está. Está do lado... Sim E ela já tinha vindo cá Aqui nesta, atrás do caminhão, olha Aqui um corpo Eu só preciso ver se os carregadores dão... Dão nesta Tô aqui Pois, não, nada Quando quiseres Bora Tá foda Ok Olha O que é para fazer? Não, não passa mesmo Tito, não sei porque Boa, para ir dar um carregador É onde é? Não sei, mas já para aqui perto Virou mamãe esta stringa, se morrer também ninguém a leva É isso mesmo Olha, aqui debaixo tens um stash Deves saber Deve ser ali naquela cena Não, não é esses com dois tiros, foi ali um stash Não, não está a aparecer o stash Aqui Daqui 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 O que é que fiz gráficos aqui neste jogo? Leva as balas Não podes apanhar-me Apanhar-me Oi 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 Frase do Mario 2020 Já mamei esta stringa, se morrer também ninguém a leva Pois Já está no bucho Por causa do tiro pareceu-me aqui de cima Pois Pois Eu costumo ter aqui um snapper Pois como é que eu saio daqui? Não tenho mais fovi tão fechado Já fiz porcaria aqui Ah pois isto é uma power station Queres entrar lá? Ok Eu tenho que dar restart neste Cuidado Ok, vamos lá ver o que que eu tenho que fazer Ele está a soro Ah, o que é que eu estou a fazer? Caraca, irmão Que é doido, mano Ai, mano Tu não te assustaste, não é? Gostei Eu não tive um pedido de Zeppling É a conta disto Enchic Beaton Não sei se era o meu PMC Se era Caraca Ah, esquece Mas era player Era player? Ah Esquece, esquece Era... Esquece, eu gostava todo quitado Não, 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 não posso ter esta merda ligada Caraca, não está das pipias Temos bastinho isto ligado antes, caralho Foda-se Se não é que o gajo deixei o mesmo mal Cabrão ali deitado Ah, nem assim Caraca Ah, caraca Ele não faz nada em cima, ou faz? Será que sobes? Não Não Ok Isto aqui talvez Não, não prestaste nada Fico lixado, eu tinha esta cena tão bem configurada E esta merda tinha que mandar tudo abaixo E agora anda aqui as aranhas Isto tem que estar off Ah, volta a dar Nunca sigo fazer isto Ah, já vai para a gente Ah, espera Um destes tem que ir no fogo mesmo Tivesse cá um colete de Zeco qualquer É da filha da mãe Ok bem Vamos a outra question Carrei Matar o gajo Ah, mataste? Ah, ok Matei Deixa-me só Deixa-me só encontrar mais outro para ele morrer Não, mas eu tenho que extrair então Tem que ser este Ah, o problema é extrair Salta para este Isto agora a água vai muito rápido Parece sonoro a mexer nisso Não percebi porquê que é isto aqui Ah, não apanhas o equipamento desse gajo e extrais Já é bom Já, já Agora tenho uma granada Zé Esquece Vou-me matar a mim próprio É só mesmo burro meu Fazer merda Capota, capota Relaxa Richard Relaxa Richard, tens de dito Relaxa, relaxa Tia, agora sei onde é que extraio Agora é que vai ser Tenho que me deitar Para abrir um mapa Oh, Fonix A sério, mano Tenho que sair daqui Tenho que sair daqui Tenho que sair daqui Tenho que me lixa Deixa-me aqui Não posso dizer isso Quis aqui, chique em médio Chique em médio Chique em médio Advanced Blending Tem que ser aqui isto Agora vem Uma boca pra cor Vamos em short line Como é que eu fico em cima disso? Short line, extrações Já encontrei Já viste isto Tito? Tipo, eu ando e aquilo anda comigo. Se eu agora ativar aqui... Qual é a tua mano? É... Light House. Ah, esta é... Estás na Power Station, não é? Sim. Vais tudo para baixo, passas a Power Station, estás a vir depois... E is para o pier, onde há aquela merda. Pronto, é por aí. E aí, pois aonde? Em que sítio? Só que agora já... Não? É lá. É lá ao fundo. É lá ao fundo. Agora, deixa lá ver se não está aqui embaixo. Alô? Posso ir? Por favor, se sente melhor. Eu não quero ficar só aqui. Querida? Você não tem que. Eu não deixarei-me de novo. Acho que vou ter que desligar aquela merda. Não sei, tens razão. O som do próprio espaço estão buedaldos nas ervas. Por quê? Por quê? Tipo, o inimigo deveria subir como é agora normalmente. Mas os nossos para nós não. Tipo... É, tenho que desligar isto. Esqueçam-me isto. É, tenho que ficar afim. É, tenho que ficar afim. Não, acho que vai ter ali um gajo. É um lixo. Amarra-te um bocado. Tenta a ver, sei lá. É. Não, não, não. Está ali, está ali um gajo. Não faz nada? Ah, eu tinha que dar a volta. Vou dar a volta então. Acho que agora já está estável. Não, não dá para dar a volta aqui. O que? Ah, ok. É para ir por cima. Como é que se manda granadas? No quê? O gajo está a fazer passar daqui. Acho que são escravos, irmão. No pia? Yeah. Ele é o meu voz, cara. Acho que não desaparece aí. Pô... É sério? Por quê? É sério? É sério? Oh, é sério? É sério? É sério? É sério? E vai matar-los todos. Se tens de bom coisa, vai. Sim, vou cagar não. Que jogo é esse? Este jogo saiu há alguns dias atrás. É de puzzle. E eu controlo a personagem debaixo. E ela consegue puxar e empurrar caixas. Depois controlo a sombra dela lá em cima. Consegue saltar. Puxar alavancas. Tenho que só fazer isto. Está fixe. Ah, não. Tenho que ter isto. Gostaria aí já. Boa. Não sei porque é que tenho aqui. Às vezes algumas quebras. Não vou ver. Isto para a esquerda. Ah, deixa eu já aceitar as missões. Ah, deixa eu já aceitar as missões. Ah, eu ia ter aceitado a bocada. Agora ficas aqui. Salta para baixo. Vais para a direita. Mandar isso para baixo. Mandar isso para baixo. Saltas aqui. Mandas para cima. Puxas isto. Estas são os só pequenos. Estas são cinco minutos. Eu acho que tenho que dar. Estas são como que eu tenho que dar. E o meu próximo scaf tá boda louco, no SA. O meu tá com uma PP. PP? Quem é PP? Se tu usou uns termos, tá com uma PP. Isso é o nome da arma? Ah, o que é? Ah, continuo. Quanto? Para o terceiro? Acho que estou a fazer bem. E agora? Quanto estiver a dizer, Mario? Já estou, mano. Já estás? Então... Só meter a mochila e... E vamos. Como é que fazes? Vamos onde? Custom? Onde tu quiseres. Puxo para aqui... É onde tu quiseres. Se calhar o Customs agora é até o pior para a gente ir. Ah... Então queres ir onde? Shortlane? Pode ser. É tipo só a cena de estar lá... Carradas e garradas de gente agora. Vamos embora lá, Shortlane. Se tu conheces o Interchange? Eu não conheço. Tens que ir para a frente. Não conheço. Também só há duas trações lá, mas... Não, agora há mais. Quando remodelaram aquilo? Não sei. Agora então, Shortlane. Não tem nada. Os carregadores. Isto... Estas cabras estão meio irritá, caralho. Fazer se que... É assim. É. Tem merda a dois. Deve ter cabras de frames, Sleepy? Ah pá, eu tinha este jogo tão bem configurado, já baixei mais o cara, é de vez em quando... Já tentaste-te meter em ultra low? Ultra low? Eu jogava este jogo sem... em médio... Mas não estamos no passado. Então se eu desjoguei este jogo há 2 dias atrás... E outra vez não estamos no passado. Metem em ultra low, vê se ainda tens as cabras ou não. Caralho... O meu jogo desligou-se... Ah que caralho... Puta de merda! Ai o mar é todo bonito... Até que vens! Ah, até que venho... Então esse coleto é... É dos cabras. Está lixado. É nível 3, não é? Mas ele está lixado. Está lixado. Ah, que eu vou com o Paka que é a mesma merda que eu sei já. Ah, isso é por pistola não. Só aguenta balas de pistola. Iiiiiiii... Bem, eu também só posso fazer mais este jogo, amor. Sim, sim. Que ela sai às 7, depois chega aí... Sabes como é que é isso. Um gajo nunca mais está descansado. Mas faz mais este. Vê se extraímos aí com... Levex. Ah, isso. Isso é o mínimo. É dois red key cards. Havia de achar um que era para mandar print ao loop. Para lhe meter ferro. E para gozar com ele. É. Mas faz mais para vender essa merda. É preciso teres dinheiro para caralho. Não interessa. É só para lhe dizer, olha burro, toma. Mas é estúpido, eu não concordo. Percebo porque é que há a taxa, mas não. É um bocado parvo. Melhor. O loop andou para aí o que? Um mês a farmar para vender. Ai, sei lá. Eu despertico até milhões, mas pagas 15 é foda, mano. É. Ou então, no pior dado, ok, pagas a f... E o que é ridículo, mas... Então deixava-te vender o item e descontava-te lá. Descontava-te logo o valor. Tipo, é. Meta 50 milhões, mas aquilo visa-te logo. Vais pagar tanto taxa que vais receber só tanto, não sei não assim. O mili ainda jogou isto, não jogou. Não jogaste, mili. Então, sim. Duas vezes já, e olha. Na primeira, logo um tiro na cabeça. E à segunda também. Mas cheguei de matar um gajo. Pronto. Não gostaste. Era muita coisa para mim. Se tu me visses a jogar, parecia que nunca tinha tocado um teclado na minha vida. Ah, isto é preciso tempo. Ali é lá. Só que, tipo, as primeiras impressões do jogo é muita, é muita coisa. Um gajo até se... Doas. Um gajo se vê... Um bocado aflito. Tipo, estás ferido. Estão gajos a puxar. Estão... Estão gajos no meu lado para mim? Um, dois右 terms... Um dos kavos. Então, um dos dangeros, é dois się주. Tocas... Comandar você. De novo. Wow. É uma ruim. Doncs no alguien пох submissions. E aí o nome vai receberckeSpecies doダm郊 da palha. Eu tinha tipo uma capa com silenciador, só que faltava ali umas peças em cima, mas era o suficiente para um gajo que não tinha nada. A Adar é fixe, eu gosto de Adar. É muito 5-5 a 1. Eu por acaso nem vi a bala que ele me matou, não a reparei. Acho que o silenciador da capa é que vale bem, pelo menos valia antes. É preciso usar isto. Isto faz o que? Desligar a minha irmã. Ah, então... Não. Não, meu. Ela para cima. Eu vou tomar um banhinho e fazer o jantar. Eu vou tomar um banhinho, bobo. Mas é para aquecer, cara. Tenho os meus pés gelados. E o quarto está quente. Não. Puta que pariu, voltou a perder outra vez, não. Para onde? Para onde? Estás possuído, o mili. Estás aqui empancado. Vou acabar este rally da primeira stage e fico por aqui, na live. Eu estou, estou. Ah, troca isto. Depois não dá. Troca? Não! Gerda? E a sério? A sério? Anda, anda! Fugou tempo que isto demora? Já, está a demorar, pois? Como é que se faz? Puxo... Já está, vai. Tens que reclamar mais cedo, Marido. Ah. Puxo... Vai até aqui... Ah, não dá, mas... Ora... Vamos... E então? Vou fazer mal isto. Vambora. Estamos aonde? Deixa-me... Ok, vamos além a coisa. Vê se há gráfico. Ora... Olha... Eu estou perdido. É para aqui. Como é que o estúpido fogo? Ah, já sei. Cuidado. Pode vir ali daquele lado. Pegas isto, eu pego isto e vou para aqui. Sim... Olha... Olha... Isso também é... Por trás de nós, à esquerda. É... E além de onde nós nascemos. Oh burro! Agora não passa daqui, é isso? Sério... Sério... Eu acho que eles decidiram nos deixar de alone. Olha... Começamos o spawn mais perto. Bem... Muito ruim! Vai o Daniel... O Daniel... O Daniel... O Daniel... O que eu faço? Como é que é? Estás aí? Hum? Estás aonde? Estou aqui em baixo neste saco. Ok. Vê se está aqui, olha. Porque não somos... Ah, vamos até para a última corrida. Para acabar a livezinhas. Ninguém? Pode subir? Tem a mandar mensagens. Só. Estou só. Vê o... Eu não vi o PC e o coiso. E o... Podes ir ver? O PC e o... Um pouco. Correta... O que é que é? O Diário vale alguma merda? Não sei. Falou na coisa. O que é que é? Ah... Está aqui um item do Veritas. Não, isso deve valer. Um acidente. Dois caixas. Mulher. Vai ver as subos nas cadas. Ah, não é preciso de duas caixas, nada. Não precisa de duas caixas. Nada. Ah.. Não é preciso de duas caixas, nada. Isto não tem nada de jeito mas não sei se valer a pena ver isto Olha não vim a sair, já as viste? Já Quanto quiseres? Viste os dois quadros aqui em baixo? Só vim um deles Viste o qual? O de frente para as escadas Não vi esse É esse Não tem nada Está aqui um gajo, eu morri Matei Foda-se Mataste, matou-te Caralho PP de merda Isto é para esquecer E lixou-me todo E lixou-me todo Está com gajo Morri Foda-se Ele matou-me com BP E matei o que matou E depois morreu Estão dois Ai vida dura DT Ele também não ia equipar Sena que Pelo menos não tinha capacete Muito bem Não, na escolher tinha Liga a luz Mas eu Quero a luz Não Mas já Eu vou gastar estas PP's que tenho Para que... Agora olha Agora já não vou Sim, eu também já não vou mais Sério? É I Estou 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 Escute Eu entendo que estou pressando você, mas você precisa ouvir se eu realmente quero continuar com isso. Eu só quero lhe dar advogado. Eu quero lhe sair daqui. E se você quiser sair daqui, se você realmente quiser sair daqui. E não andar por aqui sendo medo de todas as coisas que você sente ou sentir, então você precisa ir e ouvir. Antes, eu vou jogar por aqui na live. Está fechado. Eu vou tomar banho. Faz logo eu estou aí. Até logo. Até logo. Até logo. Vai, tchau. Está fudido. Está fudido. Deixa-me lá desligar isto. Oh, foda-se que isso me tenho de desligar esta merda também. Oh, mãezinha de ser isto. Olha, ficou, não ficou. Está ligado. Está ligado. O Destiny 2 é fiche. Ah, sim, mas não tem muito conteúdo. Por isso, nunca jogaste, tá? Tem para ir. Algumas missões para te entreter. É a mais baseada em PvE. Tem pvp, mas é mais pvp Mas este jogo é muito fixe, Millie, mas isto é mesmo para a tua capixinha Mas está brutal Já esteve aqui preso algumas vezes Como é que tu conduzes com a boneca, com a sombra Aparece 5 pessoas a ver e está umas 20, são bots Isto são bots oficiais mesmo Oficiais, como estão 6 a ver um todo Sim, mas tipo, se fores ver na lista Tens aí bué nomes mesmo, isso são bots que são classificados como bots oficiais Não sei como é que eu consigo ver a lista No chat, em cima à direita, tens no icon de duas pessoas Isto são bots bons Depois, bots que te aumentam os views, isso é mau Bots que não te aumentam os views, são bots que se ape... E depois, tens aqui outros estranhos Alguns são mesmo da Twitch E alguns são tipo de pessoas, mas para guardar informações Alginos Litinhos Ano Parqueos Nós estamos perdidos e você pode ter levado a nossa única ajuda. Eles foram mentes! Foi provavelmente minha culpa que tudo se rompe no primeiro lugar. E agora é a sua culpa que estamos perdidos. Estou a deixar perdimento. Não soube no Youtube. Nunca soube, nunca soube. Estão mentes! Eles continuam nos pedindo e é a minha culpa! Não! As coisas foram apenas no balanço. O que você quer dizer com isso? Era hora de nos procurar ajuda. Eles estavam aqui para nós. Eles me machucaram! Você está no seu lado? Estão na hora de comer ou de fumar? O que era a cena de fumar ontem? Traça! Traça! Digo o que! Tente comer! Também acho que se faço mais um ou dois puzzles e tenho que ir comer. Até eu. Eu não lanchei hoje. Com o pai... Deve ter pai umas sete refeições por dia. Eu vou apagar esta live. Isto está tão pixelizado que eu até meto umas... Eu tenho cinco. Cinco mas é porque não trabalho. Perfeições? É. Mas é. Digo refeições mas tipo... Snacks pelo menos. Sim mas tipo... Uma delas é... Uma delas... Não. Duas são snacks. Hum? Não. Então tipo... Quatro refeições e três snacks, diria. Mas sou tipo a pessoa mais magra do mundo. Eu... Eu tive que emagrecer. Não era... Gordo mas... Pesava demasiado... Para... Para a lesão que tenho. Hum? E então tive que emagrecer um bocado. Um bocado. Eu tenho que emagrecer uns cinco quilos. Ele foi... Treuze... Quatorze. 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 Foi três meses. Mas quanto é que tu pesas? Pesava setenta e seis. Agora peço setenta e três. Mas quantos metros tu tens? Um e setenta. Um e setenta. Pesava setenta... Setenta e seis. Quase setenta e nove. Quase setenta e sete. Não estávamos muito acima. Mas é mais para... Não. Não. Qualquer coisa, não? Estava... Estava uns... Agora... Acho que o limite é setenta e nove. Mas tu agora estás a pesar... Setenta e três. São as mesmas horas de Portugal, bombas. Setenta e três. Setenta e três, é. Não é baixo para a tua altura? Não. É o... Já é... Estou dentro do... Do peso normal. Só que agora tenho que... Perder gordura... E ganho a massa muscular. Que essa é a parte difícil agora por causa de... São as mesmas horas de Portugal aqui. Eu estou na Inglaterra. São seis e cinquenta e três. Mas a tua lesão foi aonde? Eu não estou bem... Foi das pernas. E tu... E isso aconteceu como? Foi um acidente de carro. Há um ano e tal. Explique o que? O que eu disse por isso... Estou muito desculpa. Por favor. Você tem que ter cuidado. Por favor. Você tem que ter cuidado. Por favor. Estou fudido. Uma beca. Mas... Está fixe. Está bem fixe para o que estava. Está mesmo. Mas tu tens que... Para caminhar tens que usar amuletas? Ou... Agora ainda tenho. Mas vou conseguir andar sem. Agora andar de bicicleta. Essas cenas já não vou conseguir fazer. Mas... Nunca? Agora? Andar de bicicleta? Provavelmente não vou. Há uma pequena esperança, mas... Não quero ter a esperança para... Para depois ficar lixado. Mas isso é um gajo que quanto mais está... Vai no futuro mais tem... Essas... Essas bikes elétricas também, não é? Sim, mas é mesmo tipo... O meu joelho não dobra... Não manda o prot suficiente para a coisa. Ah, mas isso ele já inventa qualquer coisa. Sim, sim. Mas eu também vou levar uma prots. E depois com a prots já... Já consigo. Já. Já vou conseguir. Mas agora elas estão uma longe da outra. Pois. Falta. Oh... Ah... Eu tenho. Ah... Vou subir o banho. Para ver se aquece. Este é horrível quando eu gasto seus pés frios. Foda-se. Ai, a manhã deve estar... Às 6 da manhã deve estar tão fixe. É, deve. É dói. É espinha. Fala o que? Ah, amanhã... Vou trabalhar às 6. Ah... Está lindo aqui. Já viste o frio? Sai a uma e meia Porra, belos horários É o mesmo que eu? Isso é que é bom Entra às 6 e sai a uma e meia É o outro que entras às duas e sais às nove e meia O melhor horário que eu tive até hoje lá na fábrica foi Trabalhava 12 horas, mas só trabalhava sábado e domingo Sábado e domingo Trabalhava, entrava às 11 da manhã e saia às 11 da noite Tinha meia hora de almoço e meia hora de jantar Mas depois ficava em casa de segunda a sexta E quanto é que tu tiravas de dinheiro? 800 e tal Ai trabalhado só no fim de semana? Sim, fazes 24 horas por semana Semanais em vez de quarenta E por estar no domingo Se calhar até até hoje Mais do que eu ia trabalhar quarenta Mas agora não estava nesse horário Agora estava à noite Mas esse era o melhor que eu fiz até hoje Era boa da louca Era boa da louca Porque trabalhavas ali dois dias Sim E depois Estava em cinco em casa Era doze horas cada Mas foda-se Tinhas segunda e sexta E puxar a micose Agora Eu nunca fiz o que eu queria Brutal Você é a pessoa que está Estava agindo E a fábrica Era de que? É a Amorim Florestal Amorim Corticera Grupo Amorim Eu trabalho para alimentar os porcos É para mix e ração É para mix e ração Acho que saiu para PC também Eu tenho que sair Não está Não está na loja sueca Normalmente craques Há jogos que demoram a ir para lá Até mesmo a cena do F E eu Loja sueca é do original Não o Vaiala O Assassin's Creed O Assassin's Creed Vaiala Também acho que ele não está Pá olha O Dirt Estas na Playstation 5 talvez Mas Como é que é dizer Estava à espera de melhor Tendo em conta que o 5 Seja a continuação do 4 Estava à espera de melhor Estava muito arcade Olha Mais 70 euros que Mas o Dirt O Dirt já era arcade? Pá sim Mas este Este não me conquistou Não Eu vou começar A ter controle nas coisas Compro Pá mas tenho que ter Ou vejo Bem Bem Caralho O Dirt não tem Como é que o Dirt 5 É a continuação do 4 Isto não tem Nada de continuação Não é continuação É só pela numérica Mas uma coisa é certa Acho que o Dirt 4 Está mais fixe que este Tem mais Rally Isto acho que é mais arcade Mas a prova é que eu fico para o jogo E gastei 70 paus Se queres um jogo Rally Tens um jogo muito bom Barato Aliás tu até o tens Porque tens vídeos no canal No Dirt Sim Não olha Por exemplo Não Por exemplo Valia mais Ter gasto No Dirt 9 Estás a ver Em vez de ter comprado o Dirt Eu tenho o WC8 Por acaso nunca mais voltei a jogar Mas sem dúvida Que Tinha nada a ver Não Isso tem que voltar a instalar um WC8 Estás a instalar um WC8 Estás a instalar um WC9 Doutor Deve ver a mesma coisa Não podes tocar nos picos Assim Naquela cena Um Como é que? Não é que? Usa os outros Nos picos não Em vez de nem consigo chegar lá É É só uma coisa aqui Vou tirar um cafezinho Já vem Falta-me ali a Playstation Vou até puxar o W5 E depois na Playstation 5 talvez até gráficos A jogabilidade é a mesma Tens uns gráficos mais perfeitistas Por acaso o Days Gone estou curioso lá Oh não O que é que estou a fazer? Isso é mesmo maluco É fixe estás a ver Mas é mesmo Puta de quebra-cabeças Ah Chegas lá Chegas lá Pode demorar mas chegas lá Estou indo ao certo caminho? Onde estás? 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 Vai fazer live de noite É linear mas tem side quest Não é open world Mas podias Podias considerar mais ou menos Quem é que vai fazer live de noite Quem é que vai fazer live de noite? Estás a ver? É o... Está a falar contigo Acho que... Não Não vou fazer Eu fiz há pouco mas eliminei Estás a falar contigo Estás a falar contigo agora Se não gostas do dirt Manda-o para mim Eu fico com ele Se desce Estás a ver? Mas podia dar Olha que caralho Podia dar aqui Oferecer a um amigo Então? De certeza que eles iam perder dinheiro Iam perder dinheiro Porquê? Mas se te oferecesse a ti Já não podias dar a mim Estás a dizer? Dava-te a ti Ah tipo Ficou bloqueado depois Sim Claro Era uma ideia Porque é que iam perder dinheiro Olha Depois Porque assim já não o comprava Comprei o eu Mas o sistema que tem agora comprou uns dois Não Não está Não está Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui da do RC9 Olha Já me pôr o 8 E instala o 8 Mas valia mais ter comprado o 8 Que em ter comprado o RC Desde o antigo de show Você disse que não precisas de nada Não precisas de nada Além dos seus amigos O seu caralho A Sony este ano Não deu prendas de Natal Nem nada O que aconteceu com isso? Não deu Mais lives hoje não Dá-lhe 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 Antes ainda dava Umas prendinhas de Natal Ou pelo menos Pelos Mais baratinhos Mas teve barato Teve uma promoção E o problema é Que eu não Certo? Mas pronto Também tem Tens que Tens que ter Lá o reembolso primeiro Não? Olha Já vai Espera aí Não me chegou o reembolso aqui também Aqui dá para instalar o WRC Com o Dirt aqui instalado também Ah mas a gente já tem o Fifa Já pode estar em promoção Mas a gente já tem o 21 E o 20 E o 19 E o 18 E o 17 Eu estou na Playstation 4 O 15 é o único que está físico Os outros é tudo digital Que anda para aí o jogo Ok estou a puxar o WRC Isto é só jogos de caros aqui nesta console WRC Grid Dirt Eve Odisseia Mafia E Rebels E vou estar a jogar o Rebels outra vez E mesmo assim fica com 64GB livres Puxa Vamos ver Olha Meus queridos eu vou tomar banho E amanhã queria ver se fazia live mas nem sei de que Mas eu vou recuperar o final Que é o seguinte Desculpa Tu vai deixar ainda mais tempo Não muito Não muito O Senhor como é que saiba E se calçou Estás a jogar com o comando? É. Você é uma esquisitona? Tem um botão para voltar atrás no tempo. Estás a ver? Faço assim, faço assim. Depois volto para trás no tempo. São horas de bigode de bombas. São horas de bigode de bombas. São horas de bigode de bombas. Quer dizer, já não, não sei. O server de roleplay vai abrir duas horas hoje. Não é isso? Hum? Roleplay do GTA. Hum. Ih, o jogo é só 31GB. Está certo. A DRP a gente, por acaso, não fez muito. Tirando o Daniel. Ele é que é o homem do ERP. Olha. Eu vou deixar isto ligado. Mas vou tomar um banho. Ver se come qualquer coisa. Eu também, eu almocei tanto. Por isso é que não me deu vontade de lançar. Ainda mais sobremesa. Vai. Maltenha. Até logo. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não está aí. Eu também vou fechar daqui nada. Por isso, se queres desligar, está na boa. Não, não. Vou ficar a ver até desligados. Tchau, tchau. Ok, vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, está apenas um pouco loud. Aí está. Ah, de certeza que vai entrar aí. Isto. Faz o quê? É isso. Já fiz porcaria. Espera, se meter este outra vez. É justo tentar, já estás de volta. Fui falar com a minha irmã, a zona começou a limpar o chão, pronto. Olha, tenho que estar à espera de você. Ah, o Lippy foi tomar banho, acho que foi comer, e o Malware também. Fui comer. Ou alguma coisa assim. Ai meu Deus. É uma coisa assim. E devo estar aqui em um pouco dito. Ainda não deixar do chão de tempo. Não, não tenho nada a ver. E eu desculpa. O que eu espero aqui. 부 official? Ok Ok Eu me peguei essa ponte, como você me peguei meu castelo Eu sei Foi necessário Nós podemos construir outras ponte e castelo Oh, Zé. Andes. Andes, esta vez não partiu? Isto. O que é que falta deste? Act 3, Act 4. Vá, vamos jantar. Tens-se bem, manos. Vá, fica bem. Tento. Não, tchau. Vá, vamos jantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que eu faço é ir para ali. O que eu faço é ir para ali? 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 Essa luz desapareceu. Não sei se foi bug ou é mesmo assim. O que eu faço é ir para ali? É neste. Salta. Salta. O que eu faço é ir para ali? 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 O que eu faço? O que eu faço é ir para ali? Vai para lá longe da outra. Estou-me a cagar para os segredos. Só quero acabar isto. Vale. Vou apanhar o segredo por engano. Achei estranho, mas achei bom. Quem fez isto é que tem uma imaginação do futuro. Vou apanhar o tempo para apanhar os segredos. Ok. Ok. Tem que fazer. Não sei porque não tem no meu. Mas tem que meter no canal todos. Esses comandos. E aí. Não tem que ter. Não tem que ter. Estou bem. 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 Ouça. Estou bem. Bem, bom indo, olha, grande abraço e um bigode. Grande abraço e bom bigode para ti também. Está na hora do bigode. Vá, tchau aí. Por aí o comando do bigode também. Alerta bigode. Está chapado a clube agora. Está na hora dos pixels. Está na hora do bigode. É mais frames. É. Pix. 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 Tô preso aqui. Ah, está aqui uma alabanca. Ah, é para mim. Não há nada isto. Ah, dentro. Outro. Também sobe. Ui. Posso mandar isto para a direita. Talvez para a direita. O que é isso? Não sabe isto, mano. Isto é para estar na diagonal, diagonal não, vertical, ah, ok, 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 isto assim, posso me mover assim, agora cais aqui dentro, está já em cima, já, olha, cuidado, Olha, cuidado, já vi que tenho que trazer uma caixa para aqui, ou não, aqui é um espaço por uma caixa. Aponto deste. Tem que ir lá no... Tem que me cais devagar. Por que é que tenho que ir lá para baixo outra vez? Ah, tem que trazer a caixa, tenho. Olha aí, espaço. Aqui. Ah, mas não é aqui. 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 Estou bem. Ai. Estou a controlar agora. Tchau. 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 Ok. I don't need help, I just need more time. Breathe. What? More time. Time? I don't understand. If you want to help, do it right. I don't know. 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 Estar no sítio certo. Não! Saltes! Saltes! Está sempre a puxar. Esse lugar já tem que estar sempre neste. Tem que saltar nisso, não? Vamos lá. Não é este. Ainda não é nesta? Ainda não é nesta? E aí, nem reparei que está ali a ser tudo destruído lá dentro. Deve estar a fazer isto tudo mal, mas agora estou quase a metade e vou acabar isto. Acaba isso. Estar aí tão devagar que, mesmo se quisesse parar já não dava. Tenho que estar a volta inteira agora. E já me esqueci o que é que eu queria fazer. Ah, já sei. Queria ver se saltava para o outro sítio. Assim. Deu. Ah. Mais um pouco. Deu. É isto. Acho que é assim. Prontos. Vai lá para dentro, oh Zé. Ah não. Vou dar a volta aqui. Oh, isto vai durar 5 minutos acima. Ah não. Ele sentou-se no outro outra vez. Ah, mas consegui. Para isso. Pense estou aqui. É isto. Você precisa lembrar. Você precisa aprender. Espere no meu. Espere no meu lembra. Espere no meu. Espere no meu. Amém. Is this what you wanted to remember? I guess that's a yes. Is this what you wanted to remember?